Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite a todos os vereadores presentes. Gostaria de cumprimentar na pessoa do José Barbosa, ex-vereador desta casa. Cumprimentando o senhor José Barbosa, eu gostaria de estender o meu cumprimento a todos os demais políticos do município, a todos os demais políticos que estão presentes aqui nesta casa e que contribuíram para esse município e que fazem parte da história desse município. Eu gostaria de parabenizar a ex-presidente da casa, vereadora, secretária de esporte, Amanda, juntamente com o atual presidente, Sinei Torresmo, pelo projeto, pelo projeto abraçado pelos demais vereadores e agradecer ao professor Anísio e Carlos por toda a dedicação que foi entregue a este álbum, a este livro, para a gente hoje estar aqui homenageando, entregando esse exemplar para pessoas que, de uma certa forma, fizeram e fazem parte da história desse município. Eu gostaria de estar agradecendo cada convidado que está aqui hoje presente, que vai estar recebendo esse exemplar, que vai disseminar esta história, não vai deixar guardado, vai estar levando para as suas empresas, para os seus colaboradores, para a sua família e, de uma certa forma, para o nosso futuro, para a nova geração, para continuar essa história do nosso município. Eu vou convidar aqui pessoas que fizeram parte da minha vida e fazem parte da minha vida e que fazem parte da história desse município. Que cada um é da sua forma, cada um, dentro do seu legado, não deixa de contribuir para o crescimento do nosso município. Não pôde estar presente a professora Thais Badaró, mas convido aqui, professor e ex-secretário desse município, foi meu professor, me ajudou e me ajuda na minha educação, José Luiz Ribeiro, o Borracha. Gostaria também de convidar o doutor João Paulino da Silva Prazeres, médico renomado em nossa cidade, pediatra, pediatra na UAP do nosso município, meu presidente, meu eterno presidente da Unimed, uma das grandes lideranças que me apoiou e que me ajudou a tornar o grande profissional que hoje sou. E que contribui muito. Contribui muito para o nosso município, gerando renda, gerando oportunidade de emprego e, além de ser um grande médico, é um grande gestor. Gostaria de convidar um grande amigo, Marco Antônio Cruz, famoso Toquinho, que é um fotógrafo, Toquinho que é proprietário de um bar em nosso município, na Vinhosa, o quintal do Toquinho e um cara do bem que quer ver o município crescer, registra em suas fotografias esse crescimento. Então, Toquinho, gera oportunidade de emprego, gera economia no nosso município, não poderia deixar de estar entregando também essa homenagem a você. Mais uma vez, eu gostaria de convidar, depois do França, a Luciana Peçanha Pires, presidente da UBT Itaperuna, faz um grande trabalho aí com os nossos escritores, com os nossos bravadores. Me ajudou a estar fazendo nessa casa diversos projetos que hoje são leis sancionadas pelo nosso prefeito Alfredão, que, de uma certa forma, está contribuindo para a educação das nossas crianças e também com um projeto lindo dentro da UBT. Contribui, contribui muito para o nosso município. Gostaria de convidar uma grande liderança, amigo, estudei a vida toda com ele e representando aqui o nosso saudoso Cláudio Goulart, saudades eterna, um homem que tanto fez para o nosso município, Victor Goulart, que é gerente hoje da Visato, ex-aluno do José Luiz, e uma grande liderança que o seu avô deixou aí como legado da família, que contribui e contribui também muito para o nosso distrito e também o nosso município de Itaperuna. Mais uma vez eu vou chamar, também convidei, doutor Laércio Andrade de Souza, da Academia de Letras de Itaperuna, doutor Laércio que contribui muito a vida toda para este município. Obrigado, doutor Laércio, obrigado, doutor Laércio, nosso distrito e também o nosso município de Itaperuna. Mais uma vez eu vou chamar, também convidei, doutor Laércio Andrade de Souza, da Academia de Letras de Itaperuna, doutor Laércio que contribui muito a vida toda para este município. Obrigado, doutor Laércio, por estar presente para o nosso distrito e também o nosso município de Itaperuna. Mais uma vez eu vou chamar, também convidei, doutor Laércio Andrade de Souza, da Academia de Letras de Itaperuna, doutor Laércio que contribui muito a vida toda para este município. Obrigado, doutor Laércio, por estar presente para o nosso distrito e também o nosso município de Itaperuna. Mais uma vez eu vou chamar, também convidei, doutor Laércio Andrade de Souza, da Academia de Letras de Itaperuna, doutor Laércio que contribui muito a vida toda para este município. Obrigado, doutor Laércio, por estar presente para o nosso distrito e também o nosso município de Itaperuna. Mais uma vez eu vou chamar, também convidei, doutor Laércio Andrade de Souza, da Academia de Letras de Itaperuna, doutor Laércio que contribui muito a vida toda para este município. Obrigado, doutor Laércio, imenso naquela comunidade, no nosso município, principalmente resgatando jovens para a vida na presença de Deus. Obrigado, pastor, pela sua presença. Eu gostaria de convidar aqui o ex-vereador Roninho de Venâncio para estar levando esse exemplar também para o nosso distrito de Comendador Venâncio. Roninho que é um cara guerreiro, um cara que fez e faz não só para o seu distrito, como para o nosso município. E, Roninho, parabéns pelas ações, pela pessoa humilde que você é. Obrigado por ter trabalhado junto e ser seu amigo. Leve esse álbum para o nosso distrito de Comendador Venâncio. E, para finalizar, eu gostaria de convidar o Sérgio Zampier, ex-vereador desta casa, secretário. Sérgio Zampier foi uma das primeiras lideranças que eu apoiei. Me ensinou a política, me ensina a política. Tive a honra de poder estar trabalhando com o Zampier, dar o apoio. E aprendi um pouco com ele a fazer o bem também. Contribui muito para o nosso município, para o nosso distrito, o Retiro do Murié. E, Sérgio, abraçando você, eu quero abraçar todos os demais ex-vereadores, de Ulção, que está aqui, Alexandre, todos os demais vereadores que fazem, fizeram e fazem parte da história desse município. E, prefeito Alfredo, te convido para a gente poder fazer a foto e entregar aqui a todos esses bravos guerreiros que contribuem para o nosso município. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Presidente, só para eu poder confirmar, que eu não tive a confirmação da dona Leila. Ela se encontra, dona Leila? Por favor, dona Leila. Dona Leila, professora. Dona Leila, grande representação do nosso município. Esposa do ex-vereador Hélio. Quero pedir desculpa, dona Leila, que eu não tive a confirmação e não vi a senhora ali. Mas, dona Leila, é a nossa principal homenageada desse grupo aqui. Por favor, dona Leila. Deus te abençoa muito. Diretora, ex-diretora do Colégio Zé Garcia de Freitas em Retiro. Tanto contribuiu para todos esses alunos, né, Zé? Ela é de máscara e ela está mais jovem. Deus te abençoa muito. Vamos tirar a foto, dona Leila. equipe da Julieta. Obrigada. Então tem uma letra. Então deixa pra cá. Eu eu deixe. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Transcrição e Legendas Pedro Negri